Este vídeo não pertence a nós. Por favor, apoiem o trabalho do seu criador. Se inscreva no canal. Ok, você é forte. Mas é rápido o suficiente. Não se mova. Suponho que não tenha outro jeito. Eles são falsos? Pare de ocupar o meu tempo. Você vai perder. Contemple a verdade. O que é isso? Super Nova. Vi que você pode quebrar o tecido da nossa dimensão. Então lancei uma ilusão para disfarçar isso. Testemunhe o esquecimento. Estou... Livre. Sim, você está... K.O. K.O. K.O.